Olá, eu sou Isabel Mouratti e este projeto Flamenco para Todos. Vamos fazer exercícios de técnicas de pés, usando a planta e o tacão. E planta, salto, 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 planta, salto, salto, salto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já só levantando, bem acompanhado, fechadinho, joelho dobrado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, quatro. Aqui tem uma outra cheia de peso, tá, gente? A gente vai para a direita. Aí, olha, o peso está na direita. Agora, o peso está super pequeno, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Compostas Pede pelas ervas Nas diferenças de peso Olha nas diferenças de peso aqui Vamos lá Comigo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Um, dois, três Levanta mais do que puder Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora vamos mudar o exercício do último vídeo de sapateado Com esse, tá? Então foi assim Um, dois, três, quatro Cinco, sete, sete, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, sete, cinco E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, quatro Agora vamos mudar o exercício do número E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, quatro Cinco, cinco, sete, quatro E um, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, três, quatro, cinco, três, sete, quatro, cinco, três, sete, quatro, cinco, seis, 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 5, vai voltar bem com o canhão 1, 2, 3, 4, 5 De novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 e 1, agora é um gerente de peso Um gerente, um gerente Um gerente, dois, cinco, seis, seis Gostou? Curso, compartilhe e se inscreva no meu canal Se você quiser ir lá com ela no meu projeto O número da minha conta está na descrição do link Um grande beijo e fiquem com Deus Até a próxima aula